Com decisão do Supremo Tribunal Federal, a terceirização irrestrita deixa de ser dúvida. Agora é possível contratar funcionários para realizar a atividade FIM, ou seja, aquela ligada diretamente ao segmento de atuação da empresa. Assim, todas as funções podem ser exercidas por trabalhadores terceirizados, o que reduz as responsabilidades do empregador. Ele não está preocupado com as férias, ele não está preocupado com o recolhimento do FGTS, ele não está preocupado com o recolhimento de previdência, com absolutamente nada disso. Se eu posso terceirizar toda a minha atividade FIM, eu necessariamente posso ter uma empresa sem ter pessoal próprio. Para o Diese, a decisão deve provocar grande impacto no setor público, com redução de chamamento de concursos. Além disso, pode resultar na precarização do trabalho. A entidade atualizou uma nota técnica no ano passado, na qual comparou condições e remuneração para funcionários de empresas terceirizadas e de contratantes. O que se observa é que há uma precarização dos trabalhadores que estão nessas empresas tipicamente terceirizadas. Então, se nós olharmos, por exemplo, a rotatividade, ela é duas vezes maior de um trabalhador que está em uma empresa tipicamente terceirizada. Além disso, as jornadas de trabalho, 85% dos vínculos que estão em empresas terceirizadas, eles são de cargo horário integral. Quando a gente olha para as empresas contratantes, o percentual é bem menor, é de 60%, mais ou menos. Os salários também, eles são mais baixos nas atividades de empresas terceirizadas, chegando a mais ou menos 23% menor do que as contratantes. A terceirização irrestrita foi aprovada no STF por sete votos a quatro na última quinta-feira. A decisão não afeta os processos que já foram julgados e não tem mais recursos.